Com grande júbilo, a Diocese de Petrolina celebrou neste último dia 15 de agosto a festa da sua padroeira, Nossa Senhora Rainha dos Anjos, que trouxe como tema para reflexão neste ano, Maria, com a chave da fé, abre-nos as portas do céu. No final da tarde, uma multidão de fiéis estimada em cerca de 50 mil pessoas saiu em procissão pelas ruas do centro de Petrolina, conduzindo a imagem da santa. Em cada rua, um olhar, uma prece, a Virgem Mãe Rainha dos Anjos. Para Dom Manuel, o Bispo de Ocesano, a avaliação não poderia ser outra. O carro andou em formato de coroa, retrata exatamente o que diz a Ladainha de Nossa Senhora, onde é a primeira invocada como Rainha dos Anjos. Durante a celebração, ao lado da Grande Catedral de Pedra, várias homenagens à Nossa Senhora encheu de emoção a multidão de fiéis. A festa foi encerrada em meio a muitos vivos, aplausos e fogos, como expressão máxima da fé do povo. Na Diocese de Petrolina, desafio para a Rede Vida de Televisão. A Diocese de Petrolina, desafio para a Rede Vida de Televisão.